Música Olá, queridos diocesanos e diocesanas! Hoje, sexta-feira, dia 25 de março, festa da anunciação do Senhor, começamos nossa caminhada junto de Maria para gerar o menino de Deus. E o Papa Francisco consagrou neste dia toda a humanidade, de modo especial, a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Sabemos dos tristes motivos que levaram o Santo Padre a nos convocar para este momento, mas também temos consciência do poder que tem a oração. Em nossa diocese, estivemos em comunhão com o Papa através de uma transmissão ao vivo para todos os canais paroquiais e diocesanos. Em cada paróquia, se fez ou ainda se fará um momento especial de oração. E a paróquia Nossa Senhora da Soledade está celebrando 45 anos de história. E amanhã, sábado, dia 26 de março, às 19h, acontecerá a missa de dedicação da Igreja Matriz, que foi totalmente revitalizada. Dom César irá presidir este momento especial na vida da comunidade. E nesta ocasião, também fará a consagração da Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. A Frente de Missão da Comunidade Canção Nova, em São José, realiza neste final de semana, dias 26 e 27 de março, o Encontro Jovens Sarados com o tema Ele vos Batizará no Espírito Santo e em Fogo. A entrada é gratuita, por ordem de chegada. Para mais notícias, baixe nosso aplicativo ou acesse nosso site. O bom final de semana. Rezemos pela paz. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau. Tchau.